Manda tua energia positiva, manda tua vibe aí do outro lado da Twitch DJ Cabeça, pra esse primeiro round, 45 segundos de ataque para a balota Então vamos logo começar nessa rinha, Zem Mantenha-se quieto aí atrás dessa linha, porque eu tenho muito argumento Você rima à frente da linha e eu à frente do tempo Aê, essa é a diferença que eu venho trazer E sabe que no freestyle venho pra convencer Até porque, tô reconhecendo você Cipaque das antigas, cê trampava de duplê Né mano, olha só como é um moleque Vim dizer eu saí do Aveloses e Furiosos pra fazer rap Né fi, tô reconhecendo Mas cê sabe que agora mano, aqui eu já tô prevendo Olha, parceiro, mas eu vou dar nocaute Cê sabe que na tua frente vai ser blackout Você é vindígio, mas vai virar porro walker E eu que vou ser o poste que te leva a nocaute Se passem, vende como eu venho intercalar No verso mais pesado eu já vim pronto pra matar Demorou que demorou Esse foi balota, agora tudo que vai e volta São 45 segundos de defesa pro meu mano Osleu já sentiu perigo, me deixou atrás da linha Você sente medo e forte das minhas linhas Né só velozes que o Vin Diesel faz moleque Presta atenção que agora vou mudar o CEP E vou te mostrar o quanto que a cena é forte O filme hoje é de sangue, Vin Diesel em bloodshot Eu nem sei se realmente cê assistiu Não sei o que que prefere na mente Que é um covil, é tanta cobra Pois seu próprio pensamento te sabota Agora é hora da gente poder lembrar de sabota E no compromisso ao mesmo tempo na viagem Muito tempo andando, só mesmo pra juntar bagagem O seu ataque foi tão fraco que eu tô pensando Será que vale a pena eu tá respondendo Essas rimas ruins que cê manda não são criativa Tato no seu braço mostra que é radioativa E a radioatividade desse teus verso Não tá me afetando, mas tá matando o teu universo E eu tô vendo que tem um buraco negro Infelizmente o teu fraco rap é chato e obsoleto Cê é louco família Essa foi só o primeiro round da primeira semifinal E tudo que vai e volta E agora são 45 de ataque pro meu mano Zayn Solta o beat DJ Eu sou dublê de filme de ação Ganho menção honrosa Não tem reconhecimento Mas tem cena perigosa Tipo Jack Chan Sou meu próprio dublê Não preciso de outra pessoa Me chama que eu vou fazer E pra mim não me interessa Se é mina, mano ou mona O interessante mesmo é a rima Vim à tona Pois na minha frente o que importa é tá o rival Cê é corintiano No mês passado cê se deu mal Semana passada você viu Que cê se deu mal Corintiano hoje Cê se deu mal foi no estadual Futebol não é o meu forte e nem o teu Tanto que enfrentou o hate Cê sabe que cê perdeu Se você fosse homem aceitaria o resultado Pois quem é do DF não aceita Passa roubado Falou de Felipe Nelo Que apoia o Bolsonaro E do Adesano Ou seja burro pra caralho Seus próprios ataques te levaram pra cova Tudo que eu queria é que tu tivesse a mente nova Eu sou velho na idade Tu na criatividade Tu caminha há pouco tempo Eu tenho capacidade Cê é louco E agora é tudo no teu nome Meu camarada balota 45 segundos de defesa Cabeça Cê quer falar de ganha roubado Pra ser sincero Desrespeitando regra pro Gomes Cê tomou 2 a 0 Irmão Entende que essa que é a cobrança Então demorou Cê percebe que eu vou na vingança Entende? Vi Não vai ter consolação Na sua mente balota Vem ser assombração Por isso que agora já te fere Você veio ser bloodshot E eu te assombro Sou blood Mary Aê Entende mano como eu tô guerreiro Cê percebe que agora o freestyle é verdadeiro Irmão Calma que eu passo na mensagem Você até reparou e falou das tatuagens Aê Então na ideia a gente alavanca Essa tatuagem representa a minha banca Você também tem uma O Balota já sacou Fez a tatuagem a semana depois Grupo acabou né fi Aí ficou logo na tristeza Sabe como eu mostro a rima de realeza Essa daqui vem vai paquitar Acabou o grupo E na SEME também acabou a chance do ZK Cê é louco família Farpas como diriam Tá ligado? E é isso família A votação já tá aberta Julgando esses dois rounds Ou Balota Ou Zen Ou terceiro round O bagulho tá de doido Votando aí pelo chat Da Twitch Na nossa enquete Demorou? E é isso Vamos chamar o intervalo Rapidinho Vamos dar uma respirada Você vai ver no intervalo E vai votando Fechou? Intervalo pra nós família Demorou que demorou Família Já temos O voto de vocês aqui Computados Lembrando que Logo após Essa final Essa semifinal E a final que vai rolar Nós vamos ter uma entrevista Ao vivo Com o campeão Lá no Youtube Da família de rua Cola pra assistir com nós O bagulho vai ser ao vivasso E é isso Demorou? E vamos que vamos Por vocês Pela internet O voto foi para Balota Balota Pela galera da internet Demorou? Já olhei de um lado E já olhei do outro Isso é louco Esses jurados Que responsa Meu DJ tá até escondido Aqui Família Jurados Em 3, 2, 1 Demorou É isso Balota Balota por panda Balota pela internet Muito barulho Pro meu mano Zen Tá ligado? Balota Está na finalíssima Você é louco Uma final regional Tchau Tchau Tchau